Tempo Perdido É somente do que eu sei Assim não dá mais para viver Só ficar sem nada a fazer Tempo Perdido É somente do que eu sei Assim não dá mais para viver Só ficar sem nada a fazer É o beijo Estevão Sem programar Simplesmente atado no ar É o beijo Estevão Sem programar Simplesmente atado no ar Vivo 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 Tempo Perdido Vivo 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 Tempo Perdido Tempo Perdido É somente do que eu sei Assim não dá mais para viver Só ficar sem nada a fazer É somente do que eu sei Assim não dá mais para viver É somente do que eu sei Só ficar sem nada a fazer É o beijo Estevão É o beijo Estevão Sem programar Simplesmente atado no ar Vivo 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 V Tempo perdido É somente do que eu sei Assim não dá mais para viver Só ficar sem nada a fazer Tempo perdido É somente do que eu sei Assim não dá mais para viver Só ficar sem nada a fazer Eu vejo Estevão sem programa Simplesmente atado no ar Eu vejo Estevão sem programa Simplesmente atado no ar Viro, 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 tempo perdido Pido, 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 pido Tempo perdido